E aí galera esperta do YouTube, vamos resolver mais uma questão aí. José, Felipe e Pedro estão numa fila, de modo que Felipe não é o primeiro da fila. E José está logo atrás de Pedro. Sendo assim, assinará a alternativa correta. Nós temos que ver a disposição desses três. Olha que informação interessante aqui. José está logo atrás de Pedro. Então o que nós chegamos à conclusão? Que vem Pedro, depois de Pedro nós vamos colocar o José. E agora vem a grande informação aqui. Felipe não é o primeiro da fila. Se Felipe não é o primeiro, só sobra a última posição para ser o Felipe. Aí alguém pode perguntar, mas Felipe não estaria entre Pedro e José? Aqui está dizendo, José está logo atrás de Pedro. José está logo atrás de Pedro. Então não tem como Felipe estar entre Pedro e José. Pegou o raciocínio? Esse é o raciocínio da coisa. Galera, pedimos não saia do vídeo. Não saia. Nós temos mais informações importantes, mais questões. São três questões nesse vídeo. Então qual que é a alternativa? José é o primeiro da fila? Não. Pedro está logo atrás de Felipe? Não. Felipe é o segundo da fila? Não. Pedro é o primeiro da fila. Aqui ficou o primeiro, segundo, terceiro. Tá, gente? Muita gente aí está se inscrevendo no nosso canal, mas não está ativando as notificações. Aí fica difícil para você receber as notificações. Aqui nós temos a segunda questão de porcentagem. Muito importante essa questão. Nós agradecemos aí a Deus pelo sucesso aí dos nossos vídeos, né? A cada um de vocês tem feito parte desse projeto, tá? A mensalidade da faculdade, Rafael, custa R$ 1.560,00. Entretanto, efetuando o pagamento até a data do vencimento, Rafael tem o direito de 15% de desconto. O valor da mensalidade da faculdade, Rafael, quando paga até a data de vencimento é... Gente, vamos fazer o seguinte, se de 100% a gente tirar 15% de desconto, nós vamos ter um total... Ele vai pagar, na verdade, 85% do valor da mensalidade. Pegou aí o raciocínio? Pegou o raciocínio? Então, a nossa tarefa aqui, para achar 85% de R$ 1.560,00, basta eu pegar o R$ 1.560,00, multiplicar por 85 e dividir este resultado por 100. Vamos eliminar este zero com este zero. Se você fizer 156 vezes 85, nós já fizemos aqui, ó. Vou deixar de atividade aí para você fazer as contas aí. Vamos dividir por 10 o trem? Cortou aqui por 10, deu quanto? 1.326, tá? Portanto, ficou aqui a letra D, tá? Ficou a letra D. Não saia do vídeo, gente. Vamos aí ajudar a gente, fica aí no vídeo, tá? Vai ser rapidinho aqui para terminar. Uma questão aqui muito legal também. 2 metros cúbicos de um líquido pesam 1.140 quilos. Qual é o peso de 5 metros cúbicos, tá, galera? Qual que vai ser o peso? Aqui no... Pronto, agora antes estava metro cúbico aqui errado. Vamos acertar aqui, então. Então, o que acontece? Aqui nós vamos colocar a grandeza, seria a grandeza massa, tá, em quilos. E aqui seria quanto que ele... Os metros cúbicos, né? Então, quer dizer que 1.140 quilos, 2 metros cúbicos pesam, né? Aqui seria os metros cúbicos. Vou colocar aqui, os metros cúbicos. 2 metros cúbicos, tá, pesam 1.140 quilos. Então, 5 metros cúbicos, x, tá? Ficou uma regrinha de 3. Aumentando os metros cúbicos, vai aumentar também a massa, né? O peso desse GLP. Regra de 3, né? Diretamente proporcional. Temos que multiplicar cruzado, tá? Então, vai ficar 2x é igual a 1.140 vezes 5. Aí nós vamos passar esse 2 aqui dividindo, tá? Vai ficar 1.140 vezes 5 dividido por 2. Galera, divisão por 2 é a metade, né? A metade 1.000 é 500. A metade 140 é 70. Então, ficou 570 vezes 5. Entenderam aí o super cálculo que nós fizemos? É macete de prova, tá? Pega metade 1.500, metade 140, 70. Então, vai ficar 570. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 7 dá 35, vai 3. 5 vezes 5, 25. com 2, com 3, 20 e 8. Então, ficou 2.850 quilos. Portanto, ficou aqui a letra C, tá? Nós vamos deixar aí pra vocês, tá? Uma mensagem do Reino de Deus. Uma mensagem poderosa, que é a Palavra de Deus. Pedimos pra vocês se inscreverem no nosso grupo. Pedir pra participar do nosso grupo. Nós temos um grupo no Facebook. Pesquisa lá grupos de Facebook Matemática Boa. E também uma página, né? Segue a nossa página lá. Curte a nossa página. E pede pra participar do nosso grupo. Inclusive, a gente coloca questões diferentes lá no grupo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que não está proposta. Deus tem uma carreira pra você que tá ouvindo, né? Uma carreira de fé, proposta, né? E tem muitas pessoas, né? Que creem em Deus, creem em Jesus Cristo, né? E alcançam milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Alcançam coisas maravilhosas. E você também tem um chamado da Pai de Deus pra crer em Deus, pra crer em Jesus Cristo. Pra ter uma vida diferenciada na Terra. Uma vida de fé. Vale a pena ter fé. A fé, ela alcança coisas impossíveis. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.